Oi, pessoal. Aqui é a educação feminina. Estou de volta para a gente fazer uma live importante. Quero falar hoje sobre privilégios e responsabilidades e abordar um pouquinho de toda essa comoção que surgiu por causa do meu último vídeo, de todas as pessoas que ficaram, de uma certa forma, até descontroladas com o que eu falei ali antes. E eu quero falar sobre privilégios e responsabilidades. Acho que muita gente se perdeu um pouco na resposta que acaba validando um pouquinho do que eu falei no meu vídeo, que eu falei que as pessoas teriam uma resposta extremamente emocional em relação a situações desse tipo ou argumentações desse tipo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, isso acaba deixando um pouco mais nítido ou até validando um pouco do argumento que eu fiz no vídeo inicial. E o que eu quero falar hoje é sobre privilégios e responsabilidades e falar sobre essa coisa de ter cães e como que a gente se posiciona em relação a isso. A gente vive num mundo hoje que as pessoas querem muitos privilégios e poucas responsabilidades. O interessante é ver que todo mundo quer se colocar num patamar especial, mas não quer assumir as responsabilidades de estar nesse patamar. E eu tenho um problema com isso e sempre vou ter. Então, eu confirmo tudo o que eu falei no vídeo anterior. Eu acho que muita gente se perdeu, não entendeu o meu ponto de vista. E eu vou deixar claro mais uma vez. O que eu disse no vídeo anterior sobre cães de assistência emocional vale para tudo, tá, gente? Vale para qualquer cão de função. Todo mundo ficou discutindo ali, se perdendo em... Se eu estava falando que cão de assistência emocional é uma coisa, cão de função é outra coisa. Esse não é o ponto. O ponto é, seja o título que for que você queira colocar no seu cachorro, seja ele qual for. Não me interessa se você está falando de um cão que detecta diabetes, de um cão que é assistência emocional, de um cão de guarda e proteção. Não faz diferença nenhuma para mim. O ponto é, o que eu acho que tem que ser exigido de todo mundo que tem qualquer tipo de cachorro é o mesmo grau de responsabilidade. O mesmo grau de treinamento que esses cães têm que ter na esfera básica, até se a gente for parar para pensar, né? A situação que foi muito debatida ali, que levaram muito para o pessoal da situação do rapaz, de você não saber ou não conseguir recuperar um cachorro pós um possível ataque, ou dois, três ataques que sejam, isso está dentro do conceito de treinamento básico de qualquer cachorro de companhia, na minha opinião. Eu já tive cachorros meus que foram atacados por outros cachorros. O meu Bacerrano de Uzi, que foi mordido por um dogo argentino. Eu estava com ele como a minha outra cachorra na época. E ele teve uma vida extremamente normal, não abri mão dele por conta disso, ele ficou um cachorro fragilizado por conta disso. E, pelo contrário, eu trouxe ele para o meu mundo real de qualquer jeito e ele não foi um cachorro frágil, não foi um cachorro inseguro, nada disso. Porque eu acredito que isso faz parte da minha função, da pessoa que conduz esse cachorro, que lidera esse cachorro, que circula com esse cachorro em ambiente social. Então, qualquer pessoa que tem um cachorro de função, qualquer cachorro de função, de assistência emocional, o que vocês quiserem chamar, o título que vocês quiserem colocar. Esses cachorros têm privilégios por terem títulos, muitas vezes eles têm acesso a lugares ou situações sociais que outros cães não têm. Então, isso é um privilégio, tá? Quando você coloca um título no seu cachorro, quando você define para o mundo que ele é um cachorro de função, ou seja lá o que você queira chamar, de trabalho, o que você queira chamar, você já está elevando ele no patamar social no universo de cães. Você concorda que você tem que exigir mais dele também? E mais da pessoa que conduz esse cachorro? Tem coisas que, na minha opinião, são de treinamento básico de qualquer cachorro. Qualquer cachorro, qualquer um, independente da função, ou que não tenha função nenhuma, seja como vocês queiram chamar, qualquer cachorro precisa aprender a transitar em ambiente social. Número um. Qualquer condutor de qualquer cachorro precisa estar preparado para lidar com os elementos de não previsibilidade do mundo real. Isso inclui aproximações não desejadas de pessoas e outros cães, possíveis ataques e assim vai. Todo mundo tem que ter uma noção de defesa pessoal. para você mesmo e para o seu cachorro. Todo mundo tem que poder ter alguma coisa na sua mão que possa garantir a sua vida e a vida do seu cachorro. Todo mundo tem que ter equilíbrio emocional o suficiente para lidar com situações como essa e não destruir ou fragilizar seu cachorro a ponto dele não ser mais capaz de passar por isso. Porque você vai ter que passar por isso múltiplas vezes e seu cachorro também. Então, isso, para mim, faz parte do treinamento de qualquer cachorro. Eu já treinei vários cães que chegaram para mim extremamente inseguros, cães de nervos fracos. E eu tenho uma cachorra assim, inclusive, que é a Emma. Eu falo dela o tempo inteiro em relação a isso. Ela é uma cachorra que vai comigo em vários lugares. Ela é uma cachorra de nervos fracos. Ela é uma cachorra que tende a se assustar com facilidade. Nem por isso eu vou abrir mão dela. Nem por isso eu vou deixar de trabalhar com ela. Eu vou olhar para esse tipo de resposta dela como uma coisa que vai impedir que ela esteja transitando comigo em sociedade. Eu vou achar que ela é pior por conta disso. Não, não vou. Agora, o que as pessoas não conseguem entender é a resposta emocional que todo mundo tem em relação a isso. É todo mundo quer, né? Eu quero ter o privilégio. Eu quero dizer para todo mundo que o meu cachorro é especial, que ele é diferente, que ele faz todas essas coisas por mim. E eu posso dizer a mesma analogia aqui, tá, gente? Com pessoas que têm cães de guarda e proteção. Tem muita gente que coloca o cão no patamar de guarda e proteção, mas não consegue transitar com esse cachorro em nenhum ambiente social. Isso para mim também é um problema. Igual. Então isso para mim também me diz que o treinamento está errado e o condutor está errado. Desculpa, gente. Eu estou aqui para agradar ninguém. Meu papel aqui não é massagear o ego dos outros. Não é fazer ninguém feliz. Meu papel aqui é fazer o que é necessário para que as pessoas entendam como viver com cachorros no universo real. Eu trabalho no mundo real. Os cães vivem no mundo real. Parem de achar que as coisas têm que acontecer dentro de uma bolha. Não tem, tá? Quem quer privilégio tem que assumir responsabilidade. Hoje em dia, as pessoas gostam de se classificar em categorias privilegiadas, né? Que são categorias não tocadas por críticas. Tem nomes específicos para isso. Então todo mundo se coloca nessas categorias porque uma vez que elas estão dentro dessas categorias, elas estão por trás de uma cortina de proteção de crítica. Então ninguém pode falar nada porque Ai, como assim você vai falar mal de uma pessoa que tem essa e essa e essa característica? Ai, você não pode. Então a partir de agora, essa pessoa está ilesa e não está mais sujeita a assumir a responsabilidade que todo o resto da população tem que assumir. Eu não concordo com isso. Nunca vou concordar. Então eu acho que as pessoas se perderam porque na discussão, não era seu cachorro, era de função XYZ. Isso é irrelevante para mim. Completamente irrelevante. Liste a função que você quiser. Eu vou cobrar a exata mesma coisa. Qualquer treinador de cães. Qualquer treinador de cães. Muita gente iniciante, inclusive, pode e deve saber trabalhar um cão de nervos fracos. Um cão que pode não ter nervos fracos ou pode eventualmente passar por uma situação de estresse e ter uma resposta não necessariamente tão legal. Isso faz parte da etapa 1 de qualquer treinador de cães. Qualquer um tem que saber fazer isso. Não venha para mim dizer que você tem um cachorro de função específica com título XYZ, mas que não pode andar dentro do shopping num sábado de tarde do dia das manças. Desculpa. Então o seu conceito está errado. E outra, percepção. Uma coisa muito interessante isso. Muita gente discutiu nos comentários desse vídeo sobre qual que é a definição de cão de função. Qual que é a definição de cão de apoio emocional, assistência emocional e assim vai. De novo, tudo isso para mim é relevante. Mas função, definição de função é uma questão de percepção. Você concorda que todo mundo pode atribuir uma função para o cachorro? Qualquer pessoa pode. Eu posso pegar qualquer uma das minhas quatro cachorras aqui e atribuir uma função para ela, porque na minha percepção isso é uma função. Se a gente olhasse, olhar os cães de companhia, que teoricamente não tem função específica nenhuma, mas qualquer cão de companhia poderia facilmente ser categorizado como um cão de função. O que o cachorro faz na vida de uma pessoa? Ele te traz responsabilidade, ele te coloca no mundo, no universo social, com mais frequência. Ele faz com que você tenha atribuições que, do contrário, você não teria. Normalmente, um cachorro faz com que a pessoa desenvolva mais o seu lado de autoconfiança, até porque você vai ter que lidar com tudo isso. Você é obrigado a estar um pouco mais imerso no universo social. Então, qualquer cachorro traz um monte de desafio para qualquer pessoa. Então, é uma questão de você escolher quais são as coisas que mudaram na sua vida em relação a esse cachorro, criar um nome e atribuir uma função para o final. A gente pode discutir aqui, por exemplo, até questões médicas. Muita gente levantou essa bandeira de novo, como se fosse uma bandeira de um privilégio específico, e porque o cachorro está alocado numa condição de assistência médica, seja lá qual for para uma pessoa, que ele também está isento. Ele e os condutores estão isentos da responsabilidade de serem cobrados em relação a coisas específicas. Mas você concorda, vamos lá, hipoteticamente, se eu tenho diabetes, eu tenho um cachorro, e o cachorro está comigo, e a função desse cachorro é me alertar ou alertar outras pessoas que sejam quando eu tenho uma possível crise. Você concorda que esse cachorro vai ter que ser muito mais cobrado do que outros cachorros, porque nessa condição, a vida, a minha vida, depende dele em alguns aspectos. E eu já não concordo com esse conceito, porque eu não acho que a vida de ninguém tem que estar na mão de um cachorro, pelo contrário, o cachorro dentro da escala aqui é o elemento bem mais vulnerável que o ser humano. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ser sempre responsável pela vida do cachorro, mas vamos supor que o cachorro seja responsável pela minha vida nessa situação. Você concorda que eu tenho que poder zelar pela segurança desse cachorro? Do contrário, eu morro? Eu tenho que estar apto a isso? E eu tenho que saber que o meu cachorro vai passar por situações de estresse e eu não posso simplesmente dizer ah, porque o olhar dele está diferente, porque ele está hesitando, porque ele está ofegante, ele não está apto a isso? Então, você vai ter um cachorro a cada seis meses. Toda vez que o cachorro bater nessa porta, toda vez que o cachorro chegar, encontrar esse elemento de estresse ou essa situação específica, pronto, agora esse cachorro não serve mais para mim, eu vou pegar outro, 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 outro. Então, eu vou ter o quê? Dez cachorros na minha vida? Porque agora eu quero ser essa pessoa que não quero lidar com a responsabilidade de cobrar o meu cachorro ou elevar o meu cachorro ou trazer o meu cachorro com a condição de ele estar melhor? Ou será que a minha percepção está errada? Será que a gente está cobrando nos cachorros também coisas que não são reais? Qual o problema do cachorro ficar ofegante de vez em quando? Qual o problema do cachorro ficar incerto de vez em quando? De novo, eu tenho uma cachorra que vai comigo para um monte de lugares diferentes e vão ter uma ou outra situações que ela vai ficar meio na dúvida, não vai saber muito o que fazer, está num lugar diferente, fica assim, escuta um barulho diferente, fica estranho. Mas e aí? Então, a minha responsabilidade ali, naquela situação, eu ser a pessoa centrada que vou levar esse cachorro, não, é isso aí mesmo, vamos lá, vamos lá. Independente se eu tenho diabetes ou não, independente se eu tenho convulsão ou não. E se eu tenho essa condição toda, será que, não é muito, será que você não está pedindo que esse cachorro não só te alerte, salve sua vida, tolere tudo e, ao mesmo tempo, não, em momento nenhum, mostra nenhum tipo de incerteza. O bicho está vivo, gente. Faz parte, entendeu? O que faz o cachorro superar tudo isso é você. O que faz o cachorro superar esse tipo de situação de estresse é você. Se eu quero mesmo que o meu cachorro, imagina um cachorro guia de cego, o cachorro guia de cego, ah, então ele não serve mais. Será? Será que o cachorro não tem que lidar com isso, não faz parte um pouco do treinamento dele? Tem que lidar com situação de estresse? Será que não é você que tem que mudar um pouco a forma como você pensa? Então, eu, de verdade, minha opinião, de novo, não é uma opinião popular em relação a cânio de função, nunca foi. Se eu pudesse dizer, se fosse a minha escolha, eu acho que a maioria desses cães, nessas funções que eles tinham colocado hoje, não estariam ali, na minha opinião. Até porque a gente tem total habilidade como ser humano de lidar com situações desse tipo usando outros artifícios, a não ser o cachorro. o cachorro tem que tomar um tiro por você? O cachorro, possivelmente, tem que se acidentar por você? Não sei, será? Será que a gente não pode fazer certas coisas? É tipo cão de guarda e proteção. As pessoas piram nesse negócio de cachorro de guarda e proteção. Gente, o bandido vai vir para você armado, com a faca, com a arma, seja o que for. Pode ter um cachorro que está mordido a mais forte do mundo. Ele vai tomar um tiro na cabeça e acabou, final, entendeu? Ou o bandido quer te assaltar, ele tem uma faca, primeiro, se o cachorro está no meio do caminho, ele corta a garganta do seu cachorro e no final o cara não vai pensar duas vezes. Então, acho que a gente fica um pouco nessa ilusão de achar que... de colocar, né? Levar e colocar o cachorro nesse pedestal e achar que o cachorro é um espetáculo. O cachorro era o olho porque ele salvou a minha vida. Olha aqui, o cachorro tomou cinco tiras e o cachorro está sem pato porque ele salvou a minha vida. Olha, de verdade, vamos trazer um pouquinho o pé para a realidade. Cada um faz o que quer, tá, gente? Cada um faz o que quer tendo o cachorro do jeito que quer. Porém, assumam a responsabilidade do privilégio que vocês escolheram. Cada título é um privilégio. Cada nome diferente que vocês dão para o cachorro de vocês, cada função diferente que vocês atribuem para o cachorro de vocês, tenham certeza que ele vai ser mais cobrado. E aprendam a cobrar de vocês mesmos a postura que vocês têm que ter para desfilar nesse mundo com cães cheios de título, viu? Porque está cheio de gente por aí com cão cheio de título que não consegue andar no bairro sem criar um problema. Então, o título não quer dizer nada. Eu sempre falei, título não quer dizer nada, título de cachorro não quer dizer nada, certificado de adestrador não quer dizer nada. Nada disso, para mim, tem valor. O que tem valor é o que você é capaz de fazer lá fora, no mundo real. De verdade, tá? E toda essa resposta que vocês viram, eu fiz questão de deixar e não tirar nenhum comentário lá. Todos os comentários que vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver como as pessoas não conseguem ter um raciocínio lógico de avaliar o que foi dito ali. E, naturalmente, as pessoas partem para ofensas, para um palavreado chulo e pobre. As pessoas não sabem ter uma discussão com pouco mais de diplomacia e colocar a sua argumentação de uma maneira que seja clara. Todo mundo parte direto para ofensas. Eu acho isso tudo uma coisa muito curiosa, porque a gente vive num mundo onde todo mundo reclama tanto, de preconceito, disso e daquilo. Mas, na hora do vamos ver, ninguém tem um mínimo de classe para ter uma discussão. As pessoas querem afetar você no lado pessoal. Eu não ligo, estou acostumado com esse tipo de coisa, sempre fui criticada na internet desde o início do meu trabalho. E acho que faz parte. Eu sou a favor do diálogo aberto, quero ouvir a opinião de todo mundo. Acho interessante, porque as pessoas vão se revelando quando elas começam a comentar, principalmente quando é uma resposta nacional, elas começam a se mostrar não aptas a estar no universo desse equilíbrio todo. E é curioso, porque a gente cobra esse equilíbrio dos cachorros, a gente cobra esse equilíbrio dos clientes, a gente cobra esse equilíbrio das pessoas e fica muito claro quando elas não têm. É justamente situações desse tipo. Então, o privilégio é e sempre vai ser responsabilidade. Você quer ser tratado de uma maneira espacial, assuma a responsabilidade por isso. tá? Então, não descarte o seu cachorro só porque a sua percepção foi errada. Você quer... Tem muita gente que tem cães difíceis, que tiveram problemas muito piores que estão com esses cachorros até hoje. Muita gente que sua camisa para elevar e trazer esse cachorro para um patamar de mais autoconfiança, de multiplicar a experiência para esses cachorros e para que esses cachorros possam de verdade fazer parte da vida de família. Eu digo para vocês, cara, tem muito mais desafio, muita... muito mais gente que tem cães sem nenhum título que enfrentem desafios muito maiores no seu dia a dia para manter um cão dentro de casa e dentro do contexto de família do que vocês imaginam. Muita gente tem que lidar com casos bem complicados e tem muita gente extremamente persistente que faz a sua parte. Gente que nunca fez curso de adestamento, tá? Gente que não está inserida nesse mercado, mas gente que tenta aprender e faz o seu melhor. Então, é isso, cara. O privilégio é responsabilidade e sempre vai ser. Não é... A ideia da gente expor as coisas aqui e falar sobre assuntos diferentes é porque eu quero que vocês pensem um pouco mais. Não tenham só respostas emotivas em relação a comentários e postagens e coisas que vocês veem. Muitas vezes vocês vão se sentir chocados e tocados por opiniões que são diferentes das de vocês, mas pare para pensar um pouquinho, tá? Tudo faz sentido se você parar para pensar um pouquinho no que a gente hoje está oferecendo e proporcionando para os cachorros da gente. O título virou uma moda para os cachorros. Já tem um tempo que isso aconteceu, por isso que eu mencionei no meu vídeo anterior o artigo que eu escrevi há dois anos atrás sobre isso. Eu sabia que esse dia ia chegar, eu sabia que essa moda ia surgir e que ela ia ser mais um artifício, mais uma cortina de fumaça para tirar a responsabilidade das pessoas sobre o que elas... aonde, né? O patamar que elas estão colocando os cães e até se cobrar mesmo, né? Eu acho que eu faço muita live aqui com vocês e falo muito sobre sobre conduta humana e a conduta humana está sendo extremamente questionável hoje em dia, porque a gente gosta tanto de apontar o dedo para os outros, né? E a gente acaba não percebendo aonde a gente está falhando no elemento de disciplina, no elemento de responsabilidade, no elemento de autocobrança e até como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, como a gente lida com os nossos cachorros, até onde a gente assume a responsabilidade de fato do cachorro que tem com a gente. Todo mundo que treina cachorro lida com isso, a gente sabe e a gente tem que cobrar isso de todos os clientes que a gente atende. A gente recebe pessoas que são muito legais, a gente recebe pessoas que muitas vezes não sabem muita coisa e é nítido a fragilidade do ser humano hoje em dia. E fragilidade, tá, gente? Não está só traduzido em tristeza e vulnerabilidade como a gente enxerga de uma forma negativa e emotiva. Eu acho que essa fragilidade está nessa não habilidade de discorrer e falar sobre assuntos que são controversos muitas vezes, que não deveriam ser, né? Opiniões diversas, opiniões diferentes, elas têm gerado muito conflito em todas as esferas hoje em dia de discussão social. E é como se a gente constantemente se dividisse, né? Eu sou pessoa extremamente crítica, eu sou autocrítica e eu não tenho problema com pessoas que são críticas também. Eu acho que é importante todo mundo saber expor sua opinião, mas até essa competência verbal as pessoas perderam. Então, você percebe quando as pessoas não têm um argumento mais sólido quando elas ofendem você. E é isso que tem acontecido com muita frequência. Então, eu... No vídeo anterior que eu fiz, eu não mencionei nome de ninguém. Eu fiz um vídeo genérico falando sobre a minha opinião, que é essa a minha opinião mesmo, tá? Sobre cães de função, cães de assistência, seja lá o que vocês queiram chamar de novo. Não é a questão de nomenclatura. Tudo é uma questão de percepção. Uma pessoa pode olhar para um cachorro e dizer se é um cachorro de função e outra pode falar não vejo função nenhuma dele. Muito do que está acontecendo aí é uma transposição de responsabilidade. E isso tem muito a ver com a conduta humana, que é... Eu começo a passar muitas das minhas responsabilidades para o cachorro. Responsabilidade que seria de outras pessoas, da família, do ser humano. Agora, eu coloco isso no cachorro porque isso faz com que esse cachorro seja um ícone, um elemento diferente de admiração, principalmente na internet, que obviamente traduz isso para a pessoa que está com esse cachorro. Então, muita gente quer atenção, busca essa atenção e ganha muita atenção por conta de cães desse tipo. Mas, de novo, são os cachorros pagando o preço. e eu estou aqui para advogar pelos cachorros, estou aqui para advogar pelas pessoas. Eu acredito no ser humano ainda, eu acredito que existe uma chance das pessoas voltarem para a realidade, colocarem seu pé no chão e começarem a assumir a responsabilidade que elas precisam assumir. Para mim, isso é uma grande forma de amor. Eu acho que as pessoas querem só receber carinho na cabeça, só receber confete, só receber elogio e admiração. Muitas vezes, a gente precisa receber crítica. A gente precisa ter esse questionamento de volta para que a gente possa parar para pensar no que a gente está realmente fazendo. É uma moda e essa moda vai surgir, vai rolar ainda por um bom tempo. Muita gente vai ganhar dinheiro com essa moda, muita gente vai se promover em cima dessas novas modinhas e não vai assumir a responsabilidade pelo que acontece. É engraçado que quando esses cachorros saem do radar da internet, ninguém fica sabendo o que acontece com eles. Isso não é de hoje, tá, gente? Não é de hoje. Então, prestem bastante atenção. quando vocês verem coisas que vocês não concordam, parem e pensem um pouquinho no que vocês têm para dizer. Raciocinem um pouquinho no que vocês têm para falar. Olhem com cuidado a questão desse posicionamento hoje simpatizante com todos os cães de função. Vão lá ver o que é feito com esses cachorros, vão lá ver o que é exigido desses cachorros e principalmente vão lá ver o que é exigido desses condutores, do condutor desses cães. E pensem que existe um privilégio atrelado a esses títulos todos que esses cães recebem e vejam se as pessoas que estão circulando em sociedade estão assumindo a responsabilidade por carregar esses títulos. Eu sou uma pessoa que cobro, fui muito cobrada e cobro das pessoas também. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém pela condição que ninguém tem. Se todo mundo quer circular na mesma arena todo mundo vai assumir a mesma responsabilidade. A mesma. Eu não tenho muitos treinadores de cães não fazem um texto que eu faço na esfera de exposição social com cães. Eu conheço muito poucos que fazem isso. Mas, e muitas vezes eu sou criticada por isso, isso é o mais irônico. Quantas vezes eu recebi críticas por lavar cães ao shopping? Agora, cadê os cães em função no shopping? Cadê? Ah, não pode, né? Ah, o ambiente não é legal, né? Engraçado, né? Os meus aqui não tem função nenhuma com salina e não são só os meus, qualquer cachorro de qualquer cliente aqui passa por isso. Eu já coloquei cachorros em situações de muito mais estresse. Mas, cadê os cães de função nessa situação? Então, não me interessa a função, não me interessa o nome da função, a atribuição, o título, não me interessa nada disso. Pode botar o nome que você quiser. Para mim, a responsabilidade é igual. A partir do momento que o seu cachorro tem o título, ele tem um privilégio e você também. Você agora tem mais acesso ao universo social do que qualquer outra pessoa que tem cachorro. Assuma a sua responsabilidade. Faça a sua parte. Fazer o cachorro superar momentos de estresse é treinamento básico, independente de qualquer função. Tá? Então, é isso, tá, gente? Assuma a responsabilidade dos cães de vocês. Parem de fazer drama na internet. Isso não funciona comigo, não vai me afetar em nada. Tá? Eu estou aqui para mudar a cabeça de vocês e trazer vocês um pouco de volta para a realidade. Alguém precisa fazer esse papel. Tá? Alguém precisa acabar, estourar essa bolha aí da fantasia de vocês e trazer vocês de volta para o lugar. Quem quer privilégio assume responsabilidade. Por inteiro. Tá? Beijo.